Olá, eu me chamo Nye. Eu amo treinar, porém não sou nenhuma aberração genética que come dois ovos, sente o ar da academia e depois automaticamente ganha 10kg de massa magra pura. Eu sou apenas um moleque que era falso magro, eu sabia que eu queria melhorar fisicamente, mentalmente, então eu comecei minha jornada. Falhando e aprendendo muitas e muitas vezes, eu me apaixonei no processo e acabei tendo uma boa evolução. É, mais ou menos. Porém, com todo objetivo eu tenho seus desafios, em um dia aleatório eu quebrei o meu punho. Fiquei sem poder treinar superiores por um bom tempo, quase dois meses. Então aqui em cima tudo, foi pra baixo. E vendo toda essa progressão ir embora, quando eu voltei eu prometi pra mim mesmo que eu ia treinar ainda melhor do que eu treinava antes. E foi aí que eu decidi iniciar um projeto focado no grande massa de forma natural, basicamente um bulking, que é quando você foca em ganhar peso primeiro. E foi aqui que a gente iniciou a nossa jornada. Então esse aí sou eu no dia número 1. Pesando 78kg. Não está ruim, porém eu ainda quero evoluir ainda mais. Aqui eu já tinha voltado a treinar em volta de duas semanas, porém eu ainda não tinha iniciado o projeto. Iniciando esse bulking de cinco meses, o meu objetivo principal é chegar até os 85kg. E agora que começa de verdade. Boa sorte, nanazinho. Não sei se dá pra ver direito, mas tá dando... Então estamos indo bem. É o dia 1 hoje, especialmente. Então bora nessa. O objetivo é motivar vocês também. Não importa se você tá querendo perder peso, ganhar massa. O objetivo é você entrar na academia, fazer os hábitos que vão melhorar a sua vida, tá ligado? Vocês vão ver daqui a cinco meses como é que eu vou estar. E mano, eu espero muito que vocês acompanhem essa jornada, porque eu acho que vai ser muito foda. Hoje é o dia número cinco do nosso bulking. Nos últimos dois dias eu não treinei, porque eu fiquei doente. Se devem poder estar notando a minha voz um pouco. O nariz tá entupido também. Mas eu vou ir treinar, porque eu tô com vontade de treinar. Feito. Tchau. 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 Tô voltando, tava doente ontem, já tô melhor hoje, e hoje vai ser um temido. Leg Day. O físico tá mais cheinho, só que tô perdendo definição já, porque eu comecei com percentual já mais alto, mas fazer o que, né, rapaziada? Tem que criar base pra depois poder definir, bora com calma, rapaziada. Reaching for love I wonder where you are We are, we are dreaming in the dark We are nothing more than dust We are, we are reaching for the stars But we're making this too hard Em duas semanas eu já estava notando uma boa evolução, que é muito pouco tempo, porém eu tava me sentindo um pouco mais cheio e mais forte nos exercícios. Porém eu notei que o meu peso na balança não estava subindo muito, que é normal, só duas semanas você não vai evoluir muito, porém, como eu tava fazendo um vídeo, Deu um leve pânico e eu comecei a comer mais pra conseguir ter um resultado bom. E continuei na pegada dos treinos. Pega, você toma tudo. Chegamos aqui na academia, agora a gente vai pegar um pump sinistro, moleque. Ontem eu tive um dia off, descansei, eu estou me sentindo cheio na barriga, mas também cheio nos músculos. Nunca peguei 32 e meio, então vamos ver como é que vai. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Como a semana faltando, continuei mandando a bronca na comida, mandei ainda mais nos treinos, e eu tava me preparando aí pra revelar os 30 dias, e é isso aí rapaziada, se embora. Fala rapaziada, hoje é o dia número 30, finalmente. Agora eu vou testar meu desenvolvimento ali com a Alte. Fala rapaziada, hoje é o dia número 30, finalmente. Fala rapaziada, hoje é o dia número 30, finalmente. Fala rapaziada, hoje é o dia número 30, finalmente. Fala rapaziada, hoje é o dia número 30, finalmente. Tô com uma notícia muito foda pra vocês. Um objetivo muito grande meu, desde que eu comecei a treinar, desde que eu comecei a gravar vídeos, foi conseguir um patrocínio de suplementos. Eu nunca tive um pra vocês aqui do Brasil, e mano, eu achei um perfeito, que é a Dark Lab. Já tô usando a Dry Fit aqui deles, que é a camiseta que eu vou usar de pump cover. E vou mostrar aí pra vocês o que eu recebi aqui, que eu já provei e eu tô gostando muito, mano. 100% whey de chocolate. Creatininha não pode faltar, né rapaziada? Essa aqui é a mais pura do mercado. Esse aqui é de 500 gramas, mas tem de 1kg, por menos de 200 reais. Então, obrigado Dark. É rapaziada, cheguei aqui na academia. Eu esqueci o negocinho pra câmera, então nem vou falar muito, só vou treinar. Eu esqueci o que eu vou falar. Opa, chegou a melhor hora da semana Tirando todos os treinos Porque eu vou treinar todos os dias Mas Tá com a aparência Tá com a aparência boa Não pode reclamar, né? Se duplozinho Vai ter bastante proteína aí Mas Pelo gosto também Muito bom, mano Nossa Tá suculento o bagulho Suculento Mais uma coisa, mano Se você tem um objetivo Corra atrás, mano Porque A disciplina É 10 vezes melhor Do que a dor Do arrependimento Tá poetinha, mano Mas é isso aí, mano Falou O que você tem um objetivo? 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 O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então rapaziada, esse aí foi o último treino Do bulking Por enquanto né, que eu vou fazer um mini cuttingzinho Depois eu vou voltar pro bulking Mas do projeto aí, quatro meses Aí isso é cinco meses, mas eu bati a meta 85 quilos Cortei o cabelinho finalmente Agora eu vou mostrar pra vocês a comparação Na mesma iluminação ali Com peso e tudo E aí 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 E aí